A Copa do Mundo começa amanhã. A gente vai torcer muito, mandar todas as nossas energias pro Neymar e companhia. Mas esse jogo a gente não joga, só torce. Depois da Copa, sim, vem o jogo que a gente joga. Partida decisiva pra educação e saúde. Estamos todos convocados. E o nosso time joga limpo, pra frente e pra vencer. Vencer com a verdade, vencer com você. PNN PNN